Oi gente, tudo bom? Tô indo agora buscar uns papéis pra embrulhar ovo de Páscoa Eu tô indo lá agora na lojinha Aí vamos ver o que a gente acha lá Vamos comigo? Vamos lá, vou pegar minha bolsa Chegamos na loja Vamos agora ver o que é que me espera lá Vamos ver alguns pacotinhos Pra embrulhar ovo Pessoal, achei o que eu queria Achei Assim, ainda vou voltar pra comprar o resto Na semana, mas dá pra esperar Vamos lá que eu vou mostrar O que eu achei Gente, tá assim Eu tô equilibrando Guarda-chuva, sacola e bolsa Porque tá chovendo Ah, sim É isso mesmo Tá chovendo, né? Tá chato Mas vamos lá Que eu tenho que entregar essa semana Beleza? Gente, olha o que eu peguei lá na lojinha Peguei aqui, ó Esse grandão pra ovo Mas você sabe o que eu vou fazer? Eu vou devolver Eu não vou ficar com esse negócio Eu vou fazer o ovinho bonitinho Eu vou fazer o ovo bonitinho Mas eu vou Eu não vou Não vou pôr esses copinhos Ó, peguei esse pra 250 É bonitinho, né? Mas eu vou fazer ele reto Assim, o bumbumzinho, sabe? Só o bumbum do ovo, assim E eu peguei esse chapéu Porque minha filha faz 17 anos Amanhã 17, né, gente? Sem, com o tema Ela Eu acho que não Então eu peguei esse aí E aí, o que vai acontecer? Ela vai fazer aniversário lá na escola Vão levar um bolo pra ela E aí, eu comprei esse chapéu E olha o elástico com elardo Olha que legal, ó Eu faz tempo que eu não compro isso, né? Então, assim Não é mais aquele elástico fininho Que arrebenta na cara da gente Quando a gente tá pondo Toda vez é isso Que bom, né? Uma evolução Não aí Nos chapéus Foi isso que eu comprei Agora, esse negócio aqui Eu vou trocar Pelo saco, né? Que embrulha o ovo É bem melhor Né? E vou deixar sem Ah, pra que isso? Não tem serventia? Menor serventia isso aqui Só se for pra gente Que faz doce Que aí a gente pega E faz molde, né? Do copinho Porque do resto Vai brincar com De comida pra boneca Foi isso que eu peguei Mas essa semana Eu vou trocar por papel Pra embrulhar o ovo É bem melhor É isso pessoal Finalizando o vídeo Um beijo Comentem, se inscrevam Deixem um like Pra ajudar aí E um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau